Aí rapaziada, carrapetinha aí, ó Oi, pega um pinto aqui pra mim, por favor Aí ó, caiu na árvore aí Aí ó, primeira xepa do dia Carrapetona Segunda, né Gui? É, na verdade é segunda, né? Primeira nós não filmou Aí ó Mostra essa aí, Rick Os dois aí, ó Aí rapaziada Saindo pra mais um resgate Tá até na laça aqui, Zé Aí ó Bom, de qualquer forma eles vão lá pra baixo Cadê? Na frente, cima da igreja Parou Portão tá aberto, portão tá aberto Estreia na borsa Cadê o zíper, Zé? O quê? Tô, segura aqui, segura aqui Vai lá, corre, corre, corre Vai lá, corre, corre Ó, valeu Ó, valeu 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 A vida descorrega da minha mão com a sua. Ó, o rodo e o prédio. Ó o rodo. Tomou, tomou, tomou. O rodo e o outro. Ó o rosão vindo lotado. Ó, tá vindo peixinho rosto também. O Zé. Viciário e candela. Ó, viciário e candela. Calma o carro. Na corrida aqui, tá? Vai lá na rua do prédio. Vai lá. Aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ah, nas casas também é atiração. Ó o tamanho do pitbull. Amarelo passou alto, hein, Gui? Ó o vermelhão, ó. Vai correndo, Zé. Vou tirar a chave do contato só. Caralho, ele foi no outro, ó. Se ele tivesse que iria nesse. Caralho, pior que essa porra aqui só pega no neutro. Engatado, não adianta nem tentar dar partida. Olha, lotado, mano. Puta, mó pipão, ó. Poxa, galera, mó pipão, ó, mano. Os caras que vocês não vai ver. Muito alto, tá? Contramão, o Zé teve que correr e eu fiquei. Os carros, às vezes, estão dirigindo. Mó pipão passou aqui, bichão. Quem pegou? Caraca, pegou pela linha do outro lado. Caraca, mó pipão. Passou mó pipão aqui agora, ó. Tá lindo, vai, ó. Tá no alto, boiando, ó. É. Dá tempo, Zé? Tá boiando ainda, ó. Tá boiando, ó. Sobe aí. Ele tá enroscado. Vamos aí, sobe aí, sobe aí. Enroscou, rapaziada. Vamos atrás. Ele passou aqui, ó. É ele mesmo. Vamos atrás, Rafa. Lotado. Vai, Zé. Vai que é nosso esse. Zé deve ter pego, né? Porque ele tava com réu. Pegou? Zé pegou. Aí, fica aí. Vai ter que enrolar, tem que enrolar. Rapaziada, pegamos. Ô, Zé, cadê a linha vermelha? Linha vermelha? Linha vermelha também, pô. Ah, então ficou pra trás, tá vendo? Lotado. Aí, rapa, tá pego. Estacionar a moto direita aqui. Que esse é nosso. Eu acho que a linha que eu fui finalizando o outro. Enrola. Caralho, moleque. É nóis, Zé. Aí, a molecada falou, vai ter vídeo de cheio pra hoje? E vai. Preciso de uma marimba pra ficar no bolso. Pode crer, bichão. A do sorteio, mano. Mas pegou um cheio de linha. Mano, a linha que eu vi passando ali era vermelha. Eu acho que era do amarelo, então. Era. Porque era do branco. É do branco, é. Não era amarelo, era branco. Acreditando, hein, galera. Putz, o cara mostrou pra mim esse. Fechar e lagrar. Ah, moleque. Aí, ó. Umas 300 yardas aí, é. Isso aqui é da boa, mano. Gostei desse link. É da boa, papai. Zé, presta o teu celular aí pra tirar uma foto do Pipa no alto. Tirar uma foto de lado aí com ele no alto. Pegando ele inteiro. Vai. Tá bom. Aí, rapaziada. Tá pego. Primeiro. Lapisão da hora. Caiu onde? Olha, na guia. Deu praia, né? Ah, mas aquele lá não deu pra ir atrás, não. Tá bom. Pelo menos pegamos um cheio de linha. Não, tem mais que ficar no alto. Não, lógico que não. Tem que pegar mais. Dá pra bolsa esse. Abri. Abri aqui. Rapaziada, o louco ficado. Acho que foi ele que cortou aquele vermelho ali. Deve ser. Na hora que passou por ele, a linha cortou. Eu realmente cortou ele. É, também pode ser. Não, acho que não, Zé. Porque esse tava vindo mais alto. Eu sei que veio de longe. Esse veio de longe. É isso, rapaziada. Aí, a linha na mão do Zé. Deixa eu terminar de rolar. Ó, que linha pra caramba. Ainda tem uma pedação, ó. Tá engatado. Eu paro engatado. Já pausa aqui? Tá.